O RACE Não recomendaria pra ninguém jogar essa classe Honestamente A vantagem é que você tem mais habilidades Do que qualquer outra classe pode ter no jogo Porque nessas habilidades Você vai ter habilidade aí pra pistolas Aí você troca Pra shotgun A espingarda E você troca pro rifle de sniper E cada uma tem as suas Particularidades Beleza? Derai é uma classe excelente à distância E que tem um dos melhores attack powers do jogo O poder de ataque, o dano dela É muito bruto Mas como eu falei Pra você ter todo o potencial da classe Você precisa utilizar E muito bem Todas as suas armas E aí você tem que decorar Porque cada skill sua Vai ter um efeito diferente Com uma arma diferente Você troca aqui por exemplo Pra 12 O Q são dois ataques O W É um ataque que pega um pouquinho mais de longe O E Ataca aqui de perto Três vezes O R Tem esses tiros repetidos Aqui É o rifle de sniper Com as habilidades Se você gosta Se você é masoquista Tá E gosta De ter uma curva de aprendizado Gigantesca Pra você combar Nas habilidades O Derai é pra você Mas por experiência própria Cara Isso aqui vai te atrapalhar mais Do que te ajudar No PVP É Um Deus me livre Porque Cara Vão colar em você E você vai precisar da habilidade Que tá na outra arma E você vai apertar X e Z E vai olhar aqui E você tem um tempo Pra troca de arma E aí você observou E cara Caramba Não era essa habilidade Que eu precisava Cadê meu dash Cadê meu dash Dash padrão 8 segundos Tá aqui Tá aqui um pouquinho De dano em área Aliás tem bastante Dano em área Por conta justamente Da shotgun E tem alcance Por conta do rifle de assalto Bom Eu não vou ficar pesando Na minha Na minha opinião aqui Se você consegue Usar a classe E fazer o melhor uso De todas as armas No momento certo É uma das Das classes que tem mais Damage output Do jogo Aqui você tem Bastante stagger Com o rifle De sniper Beleza Então Se você quer causar Dano contundente Essas armas Vão te proporcionar O potencial necessário Para você derrubar E quebrar partes De um chefe Ah por acaso O rifle de sniper Não está me dando Um resultado muito bom Você vai ali Para shotgun E você vai acabar Tendo o seu resultado Esperado Mais a curta distância Tem essa vantagem Por exemplo Já quebrei o boss aqui Ele está estunado A vantagem é Você é eficiente Em diferentes ranges Com a pistola Deu aqui para ver Que você tem a possibilidade Assim como o sharpshooter De colocar armadilhas O conceito da classe Ela é simples Mas é extremamente difícil De usar Entendeu? O conceito é esse Uma classe de atirador Com três armas Dentre as quais Você pode ali Variar Só que Cara Não é simples de usar Mecanicamente É a classe mais complexa Tem potencial Mas o skill ceiling É lá em cima Se tem uma classe De nível 10 de dificuldade Nível 10 de performance É o derai Se você não for Um asiático Que a gente sempre Fala assim Ah os asiáticos Os asiáticos Fazem melhor tudo De todo mundo Não recomendo Tá bom? Spiral tracker Aqui é a instância De handgun Dá para perceber Que são as mesmas habilidades Vou dar um pouquinho Mais de detalhe Para vocês Tem o death fire Aqui Death fire Essa habilidade do F É essa habilidade Com a pistola Beleza? É uma sequência De tiros e tal Quando você vai Para o rifle Ele se transforma No I made shot Que é essa habilidade aqui É uma habilidade Completamente diferente E essa habilidade Não existe Quando você vai Para a 12 Tá bom? Já Novamente Nós temos aqui O spiral tracker A habilidade da pistola Que é o Q É essa habilidade aqui Ela solta a pistola A pistola fica flutuando ali E atirando em volta Uma habilidade de dano em área Quando você troca para a 12 Essa habilidade se transforma No sinal do apocalipse Que é uma habilidade que não tem nada a ver Com a anterior Novamente Vamos lá O W é a granada Granada T2 Você troca para a 12 Ele vira hora do julgamento Que são esses mísseis aqui Até um pouco mais semelhante Do que a anterior Mas as habilidades de A A, S, D, F Elas não existem Que são as habilidades Que tem sinergia com o rifle Né? Vamos lá O D Que é o Equilibrium Essa habilidade aqui em área Você troca Para o rifle De sniper E é uma habilidade explosiva Que você pode castar Três vezes em sequência Entenderam o que eu quero dizer? É claro que Você pode Selecionar habilidades diferentes Colocar habilidades diferentes Em hotkeys diferentes Para facilitar o seu jogo Dá para perceber aqui Por exemplo Que ele te mostra as habilidades Que estão em cooldown E fora de cooldown Tá vendo? E onde elas estão posicionadas Então a handgun Tem aqui em amarelo Oito habilidades Estão todas fora de cooldown Tá vendo? E o rifle Quando você está com a handgun O rifle está aqui Quatro rosinhas São quatro habilidades de rifle Estão todas fora de cooldown Tá? Agora eu estou mudando Para a pistola E está falando com as habilidades de rifle Tem duas As duas primeiras estão em cooldown E as duas de baixo Não Então você tem que ficar Atento ao cooldown Da 12 Ao cooldown Da pistola Ao cooldown Do rifle Mudar com frequência E utilizar Todas as habilidades Outra coisa que complica é Você colocar pontos Você distribuir pontos Inevitavelmente Você vai acabar privilegiando Uma arma Em detrimento da outra E isso vai dar Um meio que um desbalanceamento Na sua classe Enfim Eu acho que vocês já pegaram A moral da classe É divertido de jogar? Se você não estiver sob pressão É Eu não usaria essa classe Para PVP Nunca Mas PVE É divertido Ah, eu quero atacar de perto Quero atacar de longe Eu acho que o jogador de RPG Quando ele pensa Numa classe Ele já pensa Ah, eu quero uma classe Corpo a corpo E ele já vai numa classe Que é corpo a corpo Entendeu? Ah, eu quero uma classe Que dá dano à distância Você já vai numa classe Que dá dano à distância Essa coisa de muita versatilidade Acaba confundindo Acaba Acaba complicando mesmo Além da Da medida Mas Pra quem gosta de muito botão Vai De Derai Que é a sua praia Beleza? Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Dessa classe Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live Barra Jogue como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente O que vocês acharam? Transcrição e Legendas Pedro Negri